Oi galera, estamos aqui no... Hoje é o pioneiro de Itapipoca Venda no varejo e no atacado Aqui o homem compra de carrada de boi Carrada de boi pra demanda, pra demanda Vários municípios próximos da nossa cidade de Itapipoca Vem comprar aqui, ó Um frigorito serrano Preço bom e qualidade Só aqui, aqui quem manda é o freguês É ou não é, Manalita? É, não é o freguês Show, olha aí, ó É, show papai Olha o Braga aí comprando a carninha dele de gato Bota quente, Bragaão Olha aí, ó Bota quente, papai Hoje o Braga aí comia a carninha de gato É diferenciado, o Bragaão é diferenciado Cuida Show Preço bom e qualidade é só aqui, ó Vigorito serrano, batendo recorde de venda na cidade de Itapipoca É show papai Bom dia a todos vocês Itapipoca Show Vigorito serrano